E aí rapaziada, seja bem-vindo a mais um vídeo do Jorginho Vargas, agradecendo pra vocês e a gente já vai se inscrevendo no canal, vai ativando o sininho de notificações e vai deixando o seu like pesar no vídeo e falar pra vocês também aqui hoje, estamos aqui em Novo Horizonte, estamos aqui no campeonato de dança de First Step, Batalha de Rima e All Style, obrigado família, então vamos mostrar de vocês e já volto. E aí É isso que eu quero ver Vai, 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 vai DJ, DJ Esse eu quero ver sangue DJ 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí